Se a gente fosse resumir o que é o Oswaldo Cruz, é alguém que põe o conhecimento adquirido, a competência que ele adquiriu a serviço do público, da vida pública do nosso país. Conheça os grandes pioneiros da ciência no Brasil? O que eu queria, o que me fascinava era o que acontecia dentro da cuca do esquizofrênico. E a realidade de quem ousa decifrar o mundo através do conhecimento. A origem do universo, a origem da vida, a origem da mente humana, quem somos nós, para onde vamos, esse tipo de questão mais profunda e de significado. E eu falei, caramba, então você pode ser um cientista, não precisa ser só um cientista daqueles que inventam uma chip mais rápida para o seu GPS ou para o seu iPhone. Existem vários tipos de ciência. Tem um tipo de ciência que é uma ciência que você pode chamar de existencial. Cientistas brasileiros, aqui no Canal Curta.